Foi por volta das 5 horas da tarde, neste ponto da Avenida Tupi, na Baixada Industrial, em Pato Branco. O pedestre, um senhor de 69 anos, foi atropelado por um motociclista. Ele sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe do SAMU, logo após encaminhado à unidade de pronto atendimento da cidade. O motociclista não se feriu, e quando a nossa equipe chegou, ele já não estava mais no local do acidente.